Morre lentamente quem não viaja, quem não lê, quem não ouve música, quem não encontra graça em si mesmo. Morre lentamente quem se torna escravo do hábito, repetindo todos os dias os mesmos trajetos. Quem não muda de marca, quem não arrisca vestir uma nova cor, quem não conversa com quem não conhece. Morre lentamente quem não viaja, quem não lê e quem não ouve música. Não arrisco certo pelo incerto para ir atrás de um sonho que não permite, pelo menos uma vez na vida, fugir dos seus conselhos sensatos. Morre lentamente quem não viaja, quem não viaja, quem não viaja, quem não viaja.